Música Durante esta semana, a capital paulista foi palco de blitz e educativas com enfoque na prevenção da covid-19. Houve ações pelos quatro cantos da cidade. O trabalho foi conjunto entre a Secretaria da Saúde e a de Mobilidade e Transportes, além de contar com a participação da CT, da GCM, da CPTRAN e da Polícia Militar. As intervenções aconteceram no período da manhã em ruas de grande movimentação de pedestres e de carros, o que possibilitou a veiculação de mensagens por profissionais da saúde aos munícipes. Além de conscientizar a população, a iniciativa tem forte caráter preventivo. A CET também colocou um painel móvel em cada um dos locais com a mensagem. Previna-se do coronavírus. Use máscara sempre. Música Música